Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança e informação e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like e já se inscreve aqui no canal, né? Bom, no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu vou estar só jogando aqui, fazendo uma gameplay, né? De Ravenfield, dessa vez sem nenhum hack. Eu geralmente faço vídeos aí hackeando o jogo, mas ultimamente eu tenho jogado ele sem nenhum hack porque, bom, jogar tem que ser sem hack, né? É bem mais divertido. O hack por si só já é um jogo, então, no sentido de que fazer a engenharia reversa da parada é mais divertido do que jogar algumas vezes, né? Só que, bom, eu tô gostando de jogar aqui, então eu vou dar uma jogadinha aqui pra vocês verem. É bem interessante jogar sem nenhum hack, é bem mais divertido. Deixa eu diminuir o volume dessa parada aqui. Foi? Acho que não foi. Deixa eu aumentar aqui pra vocês, diminuir aqui pra mim, pra eu ter uma noção de como ficar o volume. Tá, é, não precisa ficar muito alto, né, pra vocês. Bom, eu não sei se eu deixo minha cara aqui ou se eu deixo minha cara aqui. A gente vai vendo isso durante o jogo. Bom, eu quero deixar o vídeo bonitão. Tá, o que eu gosto de fazer é escolher aqui o mapa da ilha. É o mapa original, tá? Eu conheço esse jogo, cara, há muito tempo já, lá na Alpha, na época que ainda jogava com boneco quadradão. Então, faz bastante tempo já. Naquela época, essa aqui era, ou era o único mapa, ou era o mapa principal. O modo de jogo padrão, o modo de jogo padrão era o point match, que é estilo Battlefield mesmo, né. Isso aqui tanto faz, porque quando o jogo acaba, ele não acaba, né. Ele continua infinitamente até você destruir completamente o exército inimigo. E esse é o objetivo de hoje, tá? A gente destruiu o exército inimigo. Vou botar 20 a mais, 10 em cada time. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de botar aqui umas paradinhas diferentes, que é botar o nome dos NPC em cima da cabeça deles e adicionar aqui o crosshair, né, que é a mira. Bom, acho que tá pronto, né. Beleza. Então, o objetivo do jogo é destruir completamente os vermelhos aqui, tá bom? Ah, aqui talvez seja o melhor lugar. Vou até fazer assim, ó. Não ficar ocupando tanto espaço. Top. É isso aí. Então, eu não quero isso, eu quero essa daqui. Ah, que estranho, mano. A Steam parece que ela deletou as configurações padrão. Enfim, eu vou... Voltar as paradas aqui de novo. Geralmente eu gosto de ter o bagulho médico aqui e a bazucona. Pode ser de munição também, tanto faz. Daí já deixa eu traçar o plano. Eu sempre gosto de focar tudo nisso daqui. Nossa, o mouse tá meio arrastado, não sei o que tá acontecendo. Enfim, aqui é onde começam os vermelhos, aqui é onde começam os azuis. Essas daqui são bandeiras que começam sem ninguém conquistar. O objetivo do jogo é você manter... É, fazer mais pontos que inimigo e você faz isso mantendo, capturando bandeiras e matando os inimigos. E o meu objetivo nesse jogo é destruir completamente qualquer evidência de inimigos em todas as bases. É conquistar todas as bases e não ter nenhum vermelho mais, tá? Eu já fiz isso algumas vezes nesse mapa, mas cada jogo é diferente do outro. Então, vamos ver se consigo fazer de novo. Deploy. Deploy. E começa o jogo. Nossa senhora, tá meio lento. Beleza, eu vou pegar esse tanque aqui pra mim. Ô, cacete. Engraçado. Ela me atropelou. Enfim, eu tenho cinco caras aqui comigo, dentro desse tanque. A gente vai subir ali na farm e tentar tomar a bandeira, porque eu acho que a farm é a mais importante de todas. Porque fica mais alta e dá pra atirar em outras bandeiras, além de ter um sistema anti-aéreo, né? Isso não é hack não, tá, rapaziada? É do próprio jogo, se apertar caps lock, ele fica com câmera lenta. Nossa, quanto inimigo, cara. Eu ainda errei com a câmera lenta. É, eu ativei aqui a fumacinha, né? Ah, não, não sobe não. Isso aí, né? Vou matando aqui a galera. Fiz eu matar... Esses NPCs aqui pra... A gente ser a maioria aqui nessa bandeira. Beleza, tamo conquistando a bandeira. Agora é só manter. Tá, a bandeira é nossa. Agora é hora de mudar os planos. Então a gente já tem esses daqui. Vou desmarcar o Always Follow Plan. E agora, como essas três estão marcadas, os NPCs vão estar sempre spawnando nelas aqui. Preciso fazer alguma coisa, porque eu tô tomando tiro. Tá, o cara no ar tomando barro. Tá. Vocês podem pensar, ah, mas é muito OP você ter câmera lenta. Não, porque a arma, ela balança para um... Não vou ficar falando palavrão, mas ela balança bastante. E na câmera lenta, ela não para de balançar. Ela continua balançando, só que em câmera lenta aí fica difícil também de entender o que tá acontecendo. Ativar a fumacinha. Tá. Recarrega. Opa, acho que vem uma silhueta aqui, ó. Oi. Opa, tem outra aqui, ó. Tá, capturamos. Catupirimos. Vamos pra próxima. Bom, agora os vermelhos estão só com uma bandeira. Então, quer dizer que estão todos spawnando no mesmo lugar. Isso, com certeza, vai ser um problema pra nós. Além de que o tanque, ele é muito ruim. Você tem que atirar em cima do cara. Você tem que atirar exatamente onde o cara tá. Se acertar a dois centímetros de distância dele, ele simplesmente não morre. Bom, vamos ter que descer e matar a galera. Ou morrer, né. Tá, o pessoal não tá me vendo aqui. Morreu. Eu vou querer spawnar aqui. Agora eu vou fazer... Só spawnar ali também. Bom, eu tenho medo de desmarcar esse. Faz o seguinte. Todo mundo vindo pra cá agora. Ao mesmo tempo. Vamos ver quem leva. Nossa, vocês viram o que eu tô falando? Não, não, não. Tipo... Ela balança muita arma. Não tem muito controle ali. Mesmo com a câmera lenta. É difícil saber pra onde que tá apontando. Aí tem essa caixa aqui que dá vida e munição. Bom, eu botei todo o meu exército pra... Pra capturar aquela bandeira. Será que consegue? Ah, tem um tanque vindo por aqui. Vai por aqui mesmo? É, cadê esse tanque, velho? Ah, tá aqui. Opa. Tome ali. Os caras quase capturaram o meu. Top. Recarregado. 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 Vou chamar a galerinha aqui, ó. Vem, ó. Vem pra cá. Vem você também. Ah, eu preciso de mais gente, cara. Mas eu não queria pegar... Opa. Agora sim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a volta. Ah, filho. Não. Vou dar a volta. Vou dar a volta. Nem matar. Eu só preciso jogar eles longe. Não. A gente ainda não ganhou o jogo. O jogo acaba quando... Todos os... Vermelhos estiverem... Desaparecidos. Ah, desgraça. Desgraça. Pum. Pum. Fumacinha. Ah, esse cara... Me... Criu no tanque, mano. Me mataram. Bom, eles... Estão sem bandeira. Eles não estão spawnando, tá? Pode ser que eles reconquistem essa bandeira aí, mas... A gente tem uma janela de tempo aí pra ver se consegue. Cara, será que eu vou conseguir com menos de 15 minutos? Ah, isso aqui é horrível. Eu vou cair. Ah, qualquer tiro... Derruba da parada. Cacete. Tá no carro, vai acelerar. Ah, não. Ele se recapturava. Merda. Spawnou tudo numa vez, ó. Matei um cinto ali, só na ator pelada ali. Ah, não. Ah, não. Ah, não. É. O gráfico do jogo tá no máximo, né? Então... Tô com o BS aberto também. Tô complicado, vai. Vem um pra cá. Aqui também. Playgroup. Tá, tá todo mundo aqui. Beleza. Eu gosto de dar a volta, porque aqui nesse caminho, ó, aparecem muitos deles. Ó, nosso parça aqui, ó. Playbase. Playbase. Sei lá. Deixa eu carregar. Ah, mano, tem muito cara aqui, velho. Olha a câmera lenta aqui, ó. Ajudando o nada. Eu vou ter que entrar aqui na... Pra carregar. Momentos de tensão. Tentar entrar aqui de novo. Tentar não tomar um tiro aqui. Essa pedra aqui no meio do caminho acaba atrapalhando muito. Bom, assim pelo menos a galera não me vê, né? Eu, tipo... Eu não consigo acertar ninguém. Bom, tá derrubando. Derruba, derruba, derruba. Vai, 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 vai. Vai. Vai, vai. Bom, boa. Agora é só resistir. É só matar os que estão vivos, porque ninguém consegue nascer enquanto eles não têm... Nenhum deles não consegue nascer enquanto eles não têm a bandeira. Aê, caralho, vem, mano. É isso. Top. Top. Topzera, parça. Olha. Olha. Cadê? 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 Agora só exterminar o que sobrou. Cadê? Cadê? Tudo nosso. Tudo nosso. Olha só. Olha que coisa linda. Porra, foi muito fácil, véi. 14 minutos, acho que esse é o meu recorde, e sem usar hack, eu não minto quando eu estou usando, faço vídeo literalmente hackeando esse jogo pra caramba, mas dessa vez não estou hackeando não, é isso. Bom, deu um bom vídeo, pelo menos dei sorte aí pra caramba, até assim, eu já joguei isso algumas vezes, bastante vezes, principalmente essa parada aí de tentar dominar completamente o time inimigo, já tinha conseguido várias vezes antes, dessa vez eu dei muita sorte, porque às vezes é muito difícil, tá? Às vezes, ó, a gente sempre spawna aqui, às vezes eu tento tomar aqui e não rola, e quando não rola aqui, aí eu só fico com essa parte, e aqui já fica meio difícil de tomar também, daí os caras ficam com essa parte, ficam com essa parte e essa parte, e fica muito difícil de tomar qualquer um desses três, aí geralmente o que eu faço é, eu boto muita pressão aqui, tentar tomar a farm, porque da farm pra tomar aqui é muito fácil, mas nem sempre dá, tá? Tem hora que é difícil mesmo, assim, conseguir tomar essa parte aqui de cima, essa aqui é fácil, tá? Talvez dê até pra pegar um barquinho daqui, chegar até aqui, e tomar a parada, mas esse e esse objetivo são os mais difíceis de todos, aí eu dei sorte de conquistar esse logo de cara, aí eu já nem perdi tempo, já conquistei esse, enquanto a galera aqui morreu nessas duas tomadas aqui, não tava spawnando aqui, a gente começou a metralhar eles. Aí eu dei sorte também do tanque daqui vir pra cá, direto, porque teve uma vez que ele saiu daqui pra vir pra cá, né, a gente passou de frente com ele, ele passou aqui, a gente passou aqui assim, mas é isso, o que dá pra controlar é quem tá ali na nossa squad, né? Mas o exército todo é meio difícil mesmo. Enfim, tá aí, tomara que vocês tenham gostado dessa gameplay inusitada, e eu vou voltar a fazer vídeo de hacking de jogos, mas agora que eu mudei de sistema operacional, vou ter que reinstalar umas paradas aí. E isso aí, vou trazer vídeos hackeando esse jogo aqui do zero, fazendo toda a engenharia reversa, escrevendo ali os programas pra manipular a memória do jogo, manipular as variáveis, e tudo mais. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau!